Olá a todos, bem-vindos à emissão número 119 de Niobo, o desafio da semana. É bom estar novamente aqui. Bem, hoje o vídeo devia ter começado lá em baixo, nos meus sapatos. O que é que vocês acham? Pronto, também poderia mostrar os meus sapatos, como vocês fizeram com as vossas fotografias boas. Temos ali sapatos muito engraçados. Está lá um dos palhaços, o sapato do palhaço está espetacular, muito bem tirado a fotografia. Tem outros também, uma outra fotografia que eu estou-me a lembrar, na areia, em que está espetacular. O tema é bem explorado, gostei imenso dessa foto também. São duas que me lembrei agora sim. Há outras também com sapatos assim um de cima do outro, numa perspectiva também boa. Não me estou a lembrar agora qual, mas também está muito boa essa foto. E há outras que eu não me lembro agora, porque são várias e peço desculpa não mencionar nomes, nem dizer outras fotografias. Mas, para compensar isso, eu vou-vos deixar o já famoso slideshow. Agora, aqui está ele. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Semana a semana Dedicam pelo menos um bocadinho de seu tempo Para tirar uma fotografia sobre o tema E assim vão treinando O seu olhar fotográfico Treinando a sua maneira de fotografar E alguns de vocês Nós temos notado melhoramentos Nos temas Temos visto vocês a melhorarem Tema a tema Ótimo Era mesmo isso É mesmo isso a nossa intenção, ok? Portanto, novo desafio da semana, vou dizer agora o tema. E o tema é, deixa-me lá ver, não, eu estou aqui a brincar com vocês. Bem, o tema é olhos, olhos é o tema. Eu já tinha escolhido o tema antes, era só para criar aqui um bocadinho de suspense, tá bom? Pessoal, vamos lá, outra vez, pensar, repensar as fotos, olhos. Há muita maneira de fotografar os olhos. Há, sei lá, maquilhagens a fazer, fundos a ter, cores a trabalhar, o preto e branco, a macro. Sei lá, é um mundo onde a vossa imaginação é o limite. Contamos com as vossas fotos, contamos com os vossos likes, com as vossas participações, em colocar lá se gostam ou não, ou porque gostam das fotografias uns dos outros. E, para vocês que são mais experientes, que têm mais experiência, dar algum conselho técnico seria impecável. Ah, já me esquecia, não esquecer de colocar o nome do tema e, se possível, colocar lá a câmera que tiraram a fotografia, a objetiva que usaram, portanto, o nome e modelo da câmera, a objetiva que usaram, e o exit, a abertura, a velocidade e o ISO, pelo menos isso, ok? Podemos contar com vocês, colocar lá na descrição do post. Ainda bem. É assim mesmo. Até para a semana, pessoal. Tchau.